Com carinho dedico estes versos à minha querida professora Que fez o papel de mamãe, sendo amiga e protetora Por isso com carinho eu canto pra você professora querida Para que o mundo saiba que és parte de minha vida Tantos anos se passaram, tanto amor, tanto carinho O tempo envelheceu e eu também estou velhinho Suas lições foram flores, perfumando meus caminhos Os conselhos me guiaram, me livrando dos espinhos Tantos anos se passaram, o tempo envelheceu e eu também estou velhinho Suas lições foram flores, perfumando meus caminhos Suas lições foram flores, perfumando meus caminhos Suas lições foram flores, perfumando meus caminhos Suas lições foram flores, perfumando meus caminhos